Como influenciar e motivar pessoas, de Leandro Martins. Caro leitor, se você procura uma fórmula mágica, pronta e instantânea para que você comece agora mesmo a influenciar todas as pessoas ao seu redor e motivar tanto a si mesmo como qualquer outra pessoa para sempre, sentimos em dizer, mas este é o livro errado. O objetivo desta obra é provar-lhe que o ato de influenciar e motivar pessoas deve ser encarado como um processo. Dessa maneira, ele não terá início, meio e fim, mas sim um eterno recomeço. Você deve conhecer a si mesmo antes de desejar conhecer as outras pessoas. Quem é você? O que você faz na sua vida? Quais seus objetivos? Como o seu corpo fala? Sim, a última pergunta foi essa mesma. Como o seu corpo fala? A nossa comunicação verbal, pelo que iremos apresentar ao longo do livro, é apenas uma pequeniníssima parte de todo o seu sistema para se comunicar com alguém. Gestos, olhares, posições e tantas outras coisas podem ser vistas como forma de diálogo entre duas ou mais pessoas. Neste livro, você conhecerá, logo em seus primeiros capítulos, como funciona o nosso sistema de comunicação, inclusive abordando um pouco sobre a chamada neurolinguística, ou PNL, que pode ser vista como a forma com a qual o nosso cérebro interpreta os sinais da comunicação. Em seguida, veremos algumas ferramentas interessantes que lhe ajudarão em seu processo de influência das pessoas. Mas lembre-se que cada uma dessas técnicas precisa sempre ser adaptada ao contexto em que você se encontra. Não se esqueça, não existem fórmulas mágicas. Já na metade do livro, entenderemos como funciona o processo de motivação. Veremos algumas ideias clássicas e os chamados fatores motivacionais, que lhe servirão de apoio quando precisar motivar sua equipe de trabalho, ou até mesmo seus familiares, como esposa, marido e filhos. Por fim, nos dois últimos capítulos, veremos primeiramente três exemplos de líderes que exerceram grande influência e motivação nas pessoas, e em seguida, três histórias para nossa reflexão diária sobre nosso papel de influenciador e motivador em nosso meio. Este livro tem um conteúdo leve, segmentado por assuntos e de agradável compreensão. Desejamos-lhe uma ótima leitura e que seus objetivos sejam alcançados através desta obra. Capítulo 1 Pontos importantes sobre a comunicação O que podemos entender por comunicação? Qual o seu significado? Algumas pessoas nos responderiam que comunicar é falar, expressar-se, informar, dialogar. Mas essas são apenas ferramentas, ou alguns dos objetivos da comunicação. De acordo com o dicionário brasileiro Globo, de Celso Pedro Luft, comunicação é ação, efeito ou meio de comunicar, aviso, participação, transmissão, ligação, passagem, trato, convivência, comunhão, de bens, do latim, comunicazione. Por essa simples definição, podemos analisar muitos pontos e assimilarmos importantes lições sobre o ato de se comunicar. Primeira lição A primeira definição que nos foi dada pelo dicionário é a palavra ação. Você acredita que seja possível comunicar algo a alguém sem que qualquer ação seja realizada? O ato de expressar sons e formar palavras já é uma ação. Mas veremos ao longo deste livro que existem inúmeras maneiras de nos comunicarmos sem usar uma palavra sequer. Sim, existem muitas ações que podem ser feitas para se comunicar algo às pessoas ao seu redor. Segunda lição Outra definição muito interessante que o dicionário nos traz é a palavra participação. Por esse conceito, podemos entender desde já que é essencialmente necessária a participação de no mínimo duas pessoas para que a comunicação seja concretizada. Uma pessoa pode até falar sem a participação de outras, mas isso normalmente é chamado de monólogo. Como o objetivo do nosso livro é lhe apresentar como influenciar e motivar pessoas, devemos então guardar muito bem em nossas mentes essa palavra participação. Terceira lição Já entendemos que necessitamos de ação e participação para uma efetiva comunicação, mas e o meio por onde essas informações passam? É o que a palavra transmissão apresentada no conceito do dicionário remete-nos a refletir. A comunicação pode sofrer o que chamamos de ruídos, por isso é tão importante analisarmos como será realizada a transmissão do que queremos comunicar. Se o meio sofrer interferências, a mensagem pode sofrer perdas irreparáveis. As palavras ligação e passagem também nos permitem visualizar o seguinte diagrama sobre o processo de comunicação. Quarta lição Uma última lição sobre o significado de comunicação dada pelo dicionário é a palavra convivência. Não há dúvidas de que, em qualquer relacionamento que temos, seja amoroso ou profissional, a convivência faz com que tenhamos maior facilidade tanto para comunicar algo como também para entendermos o que aquela pessoa deseja nos comunicar. Já que desejamos influenciar pessoas, devemos saber que a convivência com elas nos ajudará e muito nesse processo. Ainda de acordo com o dicionário de Luft, podemos conceituar o ato de comunicação da seguinte forma. Fazer saber Participar Transmitir Pegar por contágio Ter comércio com Tratar Conviver com Estabelecer comunicação entre Ter passagem comum Corresponder-se Propagar-se As três primeiras definições Fazer saber Participar Transmitir Podem perfeitamente resumir o que é comunicar. Nenhuma pessoa consegue influenciar ou motivar outras pessoas se não souber perfeitamente como realizar essas três atividades. Com este livro, você conhecerá algumas técnicas de como influenciar as pessoas, sejam elas seus familiares, superiores, amigos, colegas de trabalho, etc. Mas para isso, desde o início, devemos sempre lembrar que não existe uma comunicação efetiva sem o envolvimento de todas as partes. Você pode perfeitamente ser considerado uma pessoa comunicativa, mas as pessoas precisam se sentir envolvidas por sua ideia. Alguém que é considerado comunicativo, de acordo com o nosso velho e bom dicionário, nada mais é do que aquele que se comunica facilmente, contagioso, expansivo, afável, franco. Portanto, comece agora mesmo a refletir sobre cada ato seu realizado no processo de comunicação. Você sente que as pessoas ao seu redor se interessam facilmente pelo que você fala? Muitas vezes, não conseguimos expressar facilmente aquilo que desejamos. Ouça calmamente cada capítulo deste livro e, ao final, veja se já não começou a se sentir uma pessoa mais comunicativa, que consegue influenciar e motivar as pessoas. Saber ouvir Para algumas pessoas, esse título pode parecer estar no livro errado. Alguns diriam, Eu quero aprender a influenciar e motivar as pessoas e não a ser um simples ouvinte. Outros podem ainda falar, Ouvir nada, o negócio é sair falando. Ou ainda pior, Eu mando, os outros só precisam me obedecer. Para que preciso ouvi-los? Essas pessoas estão enganadas, pois saber ouvir é uma característica de pessoas que sabem realmente influenciar e motivar pessoas. Todos têm algo a dizer, mas muitas vezes não sabem como, onde e nem quando falar. O problema está em que a grande maioria de nós não sabe ouvir. Muitas vezes, quando deveríamos estar prestando atenção no que as pessoas estão dizendo, acabamos por nos distrair em meio aos nossos pensamentos, imaginando o que diremos assim que a pessoa acabar de falar. Em muitos casos, acabamos tão entretidos em nossas ideias, pensando em como impressionar as pessoas com as quais falaremos em seguida, e acabamos por não dar a devida atenção para as informações apresentadas pelos outros. Ou seja, muitas vezes, acabamos falando algo que a outra pessoa já havia dito. Saber ouvir ajuda-nos a entender melhor o que as pessoas ao nosso redor desejam. E se você souber exatamente o que elas querem, poderá explorar essa informação em seu próprio benefício. Veja a seguir uma clássica situação do nosso cotidiano, em que as pessoas demonstram sua total ausência de preocupação em realmente ouvir as pessoas. Eu não consigo entender o meu filho. Ele não ouve absolutamente nada do que eu digo. Por mais que eu fale, ele não me ouve. Frase de uma mãe desesperada ao ver que o filho persiste em fazer coisas erradas. Como alguém pode ser entendido dessa forma? Essa mãe não deu uma chance sequer para que o filho se expresse. Se não deixarmos a outra pessoa falar, como o entenderemos? Essa mãe deveria, pelo menos algumas vezes, deixar seu filho falar. Será que ela sabe o porquê dos erros de seu filho? As pessoas necessitam ser escutadas e entendidas. Se você deseja influenciar ou motivar alguém, terá de praticar, diariamente, este importante exercício de saber ouvir. Veja a seguir algumas sugestões do que você pode fazer para melhorar seu poder de paciência em ouvir as pessoas. 1. Toda vez que alguém vier falar com você, não fique tentando interromper logo o que ela está dizendo e simplesmente descobrir o resto do que ela queria dizer. Deixe a pessoa falar até o fim. 2. Caso não tenha entendido muito bem o que a pessoa falou, peça para ela repetir a explicação, pois entender perfeitamente o que está sendo dito é muito importante. 3. Não se distraia. 4. Tenha foco no que a pessoa está dizendo. 5. Não fique imaginando antecipadamente o que você falará logo em seguida. 6. Respire calmamente. 7. Lembre-se que cada pessoa tem seu ritmo. Alguns são mais acelerados, outros mais lentos, mas cada um tem seu tempo e você não tem o direito de pressionar a pessoa ou correrá o risco de deixar uma má impressão. 8. Ouça realmente e não simplesmente escute. Não se esqueça que a pessoa pode lhe fornecer informações preciosas para que você use quando precisar influenciá-la ou motivá-la. Analisando os ouvintes. Uma das já conhecidas e consagradas leis do bom comunicador é saiba adaptar sua mensagem de acordo com o meio. Essa lição é muito importante, principalmente nos tempos modernos e corriqueiros em que vivemos hoje em dia. Quando você expressa algo para uma pessoa, além de saber ouvi-la, deve observar suas características, seu perfil e até sua visão de mundo, se for o caso. Após ouvir algumas observações sobre essas pessoas, você conseguirá montar uma espécie de mapa mental sobre o tipo de comportamento dessa pessoa. Se você perceber, por exemplo, que determinado grupo de pessoas está muito fechado a novas ideias, de nada adiantará você falar da mais nova metodologia de trabalho. Elas estão fechadas. Você terá de, primeiramente, abrir a mente dessas pessoas, entender os motivos que as levaram a estarem fechadas e depois adaptar sua mensagem de acordo com a realidade delas. Essa é uma das palavras-chave da boa comunicação. Adaptação. Aquele que consegue perceber detalhadamente o ambiente onde se encontra, o perfil das pessoas ao seu redor e sabe adaptar as palavras e ideias ao meio, terá um enorme poder de comunicação e, consequentemente, saberá dizer as coisas certas nos momentos certos e para as pessoas certas. Será que isso não é uma verdadeira técnica para influenciar e até motivar as pessoas? Imagine a seguinte situação. Luciano trabalha há muitos anos na Aquifrio, uma pequena fabricante de aparelhos de ar-condicionado na função de líder de vendas. Todos os dias pela manhã, ele reúne sua equipe de 15 vendedores para informá-los sobre suas tarefas diárias. Nos últimos quatro meses, Luciano percebeu que sua equipe vem perdendo desempenho, vendendo mês após mês uma quantia menor de aparelhos. Indignado com a situação, ele não pensa duas vezes e sempre critica a todos os vendedores pelo mau desempenho. Em cada dia da semana, ele escolhe um vendedor e enche-o de perguntas pela queda nas vendas. Mas, embora pergunte, ele não deixa em momento algum que qualquer um deles possa falar uma frase sequer. Luciano simplesmente bombardeia-os com perguntas atrás de perguntas. Pare agora um instante e reflita sobre essa situação. Você acredita que o problema da queda nas vendas seja culpa exclusivamente dos vendedores? Não há dúvidas de que esse líder de vendas só é líder no papel, uma vez que ele não permite que seus vendedores lhe comuniquem o que realmente está ocorrendo de errado. Veja a seguir o que um desses vendedores tem para dizer ao Luciano, mas não consegue informá-lo. Nosso chefe não deixa ninguém falar. Todos nós, vendedores, gostaríamos de dizer para ele que os aparelhos modelo XT4 e XT10 não estão mais sendo aceitos pelos clientes, já que nosso concorrente, aqui gelado, lançou quatro novos modelos de aparelho, todos com uma potência maior do que a dos nossos aparelhos e ainda oferece instalação gratuita, algo que nossa empresa não faz. Mas não adianta, ele não nos ouve. Percebeu que o problema realmente está no fato de o Sr. Luciano não conseguir ouvir seus colaboradores? Todos ao nosso redor têm algo para dizer. Se nosso intuito é nos tornarmos excelentes comunicadores, com certa facilidade em apresentar nossas ideias e sermos compreendidos, teremos então de aprender a ouvir o que as pessoas têm a nos contar. Veja outra situação que reflete muito bem a importância de saber ouvir. Comecei a trabalhar nesta semana há pouco mais de cinco meses. Foi uma proposta tentadora, gerenciar toda a fábrica de pneus e dentro de um ano dobrar a produção e as vendas. Para mim, parecia um desafio simples de ser alcançado, tendo em vista que já fui gerente em outras três fábricas de calçados aqui da região com relativo sucesso. Não tinha nenhuma experiência em pneus, mas acreditava que meus anos na frente de três fábricas diferentes de calçados me ajudariam. Mas estava enganado. O primeiro mês foi terrível. A produção da fábrica caiu em 25% e cheguei até a pensar na possibilidade de desistir desse desafio. Foi quando percebi que estava me esquecendo de algo. Eu assumi a gerência sem sequer me apresentar aos meus colaboradores. E pior ainda, não tive humildade suficiente no início de conversar com a equipe de supervisores e pedir sugestões a eles. Quando cheguei, realizei quatro palestras em uma semana para todos os funcionários da empresa, apresentando as minhas metas de produção para eles. Mas sequer lhes perguntei se isso era possível de ser realizado ou se precisaria de alguns investimentos e adaptações. Desde então, criei uma rotina de uma vez por semana reunir os nove supervisores da fábrica e lhes pedir relatórios sobre o desempenho de seus setores e sugestões de melhorias que poderiam ser implantadas. Incrível como depois dessa decisão tudo mudou. Eu comecei a entender melhor sobre o ramo de pneus. Os colaboradores entenderam as minhas metas e estratégias para aumentar a produção e as vendas. A comunicação, hoje em dia, flui perfeitamente em ambos os lados e a fábrica nestes últimos três meses já aumentou em 40% suas vendas. Dessa pequena história, podemos tirar duas importantes lições. Saber ouvir, saber adaptar sua mensagem ao meio. Reflita um pouco sobre isso. Sugestões de técnicas para memorizar o que ouviu. Já entendemos que é importante saber ouvir as pessoas. Mas como fazer para memorizar o que nos foi dito? Lembre-se de que uma boa dica é você sempre adaptar sua mensagem para a pessoa que o ouvirá. Mas como fará isso se você não memorizar o perfil dessa pessoa? Existem diversas formas de se memorizar algo que nos foi dito. Uma prática saudável e bem fácil de ser assimilada no dia a dia é o hábito de levar um pequeno bloco de papel ou um discreto gravador de áudio e registrar os pontos mais importantes desse diálogo. Infelizmente, não é possível em todos os momentos registrar o que as pessoas estão nos falando. Imagine você em um barzinho com os amigos, em uma conversa descontraída com um bloquinho do lado do copo de chope anotando algumas informações. No mínimo, isso seria uma atitude estranha. Mas em uma reunião onde o ambiente é mais sério, vale a pena sim adotar o uso de um bloco de anotações. Existem ainda outras técnicas que ajudam no processo de memorização do que lhe foi dito. De acordo com a neurolinguística, é possível ligar a ideia de algumas mensagens ou informações importantes com imagens criadas por nossa mente. A prática consiste em você criar imagens em forma de quadros com muita cor, brilho e até movimentos, tendo como referência aquilo que precisa memorizar. Faça isto enquanto estiver ouvindo uma pessoa falando. Por exemplo, em uma palestra onde o apresentador passará cerca de uma ou duas horas falando, escute atentamente cada mensagem do palestrante, mas mentalmente crie esse quadro com cada informação que acredita ser muito importante. Quando você precisar contar para alguém sobre essa palestra ou transcrevê-la para o papel, basta você sementalizar novamente aquele quadro e ir lembrando dos pontos principais. Muitos especialistas em estudo do cérebro afirmam que essa técnica facilita a memorização, já que, dessa forma, estamos usando os dois hemisférios cerebrais, o lado racional e o lado imaginário. Eu mesmo já utilizei essa técnica e pude perceber seus resultados positivos. Experimente-a algumas vezes. Com o tempo, se achar interessante, além das cores, acrescente sons, odores e sabores nessa sua imagem mentalizada, pois isso o ajudará a dar ainda mais vida ao seu quadro mental. Formas de comunicação O bom comunicador, aquele que consegue influenciar e motivar as pessoas ao seu redor, sejam elas familiares, colegas de trabalho, clientes ou chefes, deve manter em mente que sua comunicação não pode ser estritamente verbal. Muitos estudos já foram realizados e comprovaram que a maior parte da comunicação humana é do tipo não verbal, ou seja, gestos e a linguagem corporal estão atribuídos ao nosso dia-a-dia. Para iniciar nosso estudo neste item, ouça a pequena história a seguir. Anselmo Poxa, Lívia, ontem estava assistindo à TV e lembrei-me de um ex-professor nosso, o professor Tobias. Você se lembra dele? Mas é claro, Anselmo, ele foi um dos melhores professores que tivemos no ensino médio. Eu sempre detestei geografia, mas com ele tudo ficava mais fácil. É verdade, eu também nunca fui fã dessa matéria, mas com ele aprendi a gostar de ler sobre o assunto. Acredita que até hoje eu tenho o livro dele com as anotações que fazia? Acho que eu também devo ter esse livro em casa, mas o que eu lembro mesmo é das aulas. Você lembra aquela aula sobre os rios do Brasil? Mas é claro, e aquelas aulas sobre meio ambiente e preservação ambiental? Naquela época, ninguém falava sobre isso ainda na TV, mas ele já nos ensinava o quão importante era preservar a natureza. Incrível! Além de ter sido um ótimo professor, ainda nos mostrou assuntos inteiramente novos para a época. Você lembra daquela vez que ele levou uma escada para a aula só para ensinar sobre a diferença entre picos e montanhas? Nossa! Foi uma loucura essa aula! Até um inspetor de alunos foi na nossa classe para perguntar se estava tudo bem. Foi uma ótima aula! Esse diálogo poderia ir ainda mais longe, mas vamos parar por aqui e refletir um pouco. Você considera esse professor um simples professor ou um excelente exemplo de comunicador? Por que algumas pessoas ficam tão marcadas em nossa mente mesmo após longos anos? O que esse professor fazia de especial em suas aulas? Podemos dizer que ele era uma pessoa carismática? Com certeza você deve lembrar de algumas pessoas que passaram por sua vida e marcaram-lhe a mente e o coração. Pode ser uma pessoa familiar, um professor, um amigo, mas isso não importa. Todas essas pessoas têm algo em comum. Um forte poder de atrair atenção para eles, ou melhor, para suas mensagens. Essas pessoas especiais não ficam presas ao uso exclusivo da voz ou das palavras, mas adotam sim um mix de expressão verbal com linguagem corporal. Uma pesquisa realizada em 1972 por Albert Merhabian, um dos pioneiros nos estudos sobre comunicação, revela-nos o seguinte quadro. Apenas 7% da boa comunicação depende do que realmente é falado. 38% da boa comunicação está aliado à maneira como você fala. E 55% do impacto da sua comunicação depende de sua aparência e de seu comportamento. Podemos facilmente entender através desses casos que 93% da nossa comunicação pode ser classificada como sendo não verbal. Para algumas pessoas, isso pode parecer estranho, mas é algo mais do que natural. Veja dentre inúmeros exemplos alguns de linguagens não verbais. Expressão facial, uso de símbolos gráficos, gestos, cores, odores, sabores, postura corporal, forma de respiração e movimentos dos braços, pernas, mãos, pés e olhos. Mas mesmo dentro da comunicação verbal, podemos ainda utilizá-la de diversas formas. Quando você canta, por exemplo, está utilizando a voz com certeza, mas outros pequenos atos também são importantes. Dentre eles, talvez o mais importante de todos que é a entonação. A entonação da voz é algo que infelizmente nos dias atuais vem sendo estudado quase exclusivamente pelos cantores e locutores. Porém, deveria ser estudado por todos nós que desejamos falar perfeitamente em público. A entonação é a intensidade que você dá à sua voz quando está cantando ou falando. Quando uma pessoa lhe fala algo, mas com certo tom de tristeza, este sentimento logo é repassado para você. Se alguém em contrapartida chega até você contando algo com grande vontade, com intensivo uso da voz, você facilmente sente-se envolvido nas ideias desta pessoa. Veja uma situação corriqueira a seguir. João Que reunião foi aquela que tivemos ontem à noite? Miguel Realmente foi tão rápido, tão estranho. Você entendeu tudo o que o Antônio falou? Olha, confesso que entendi quase nada, mas ele contou aquela história com tanta intensidade que eu não pensei duas vezes e concordei logo com ele sobre o lançamento daquele novo produto. Eu também. É como se nós tivéssemos participado da criação do produto, não é mesmo? Foi exatamente isso que eu senti. por isso, mesmo não entendendo perfeitamente o funcionamento do novo produto, concordei com o lançamento. Você consegue perceber como a linguagem verbal e a não verbal se aliam? E você pode ter certeza de que, nesta situação, o nosso personagem Antônio aliou o uso de uma boa entonação de voz envolvendo todos que participavam da reunião. E você? tem se preocupado com a entonação da sua voz? Já reparou na linguagem não verbal que seu corpo expressa quando você está falando? Existe muita bibliografia a respeito desse assunto. Recomendamos que você dedique um pouco do seu tempo de leitura na assimilação dessas ideias. Saber perguntar as coisas certas. Todo ser humano necessita ter alguém em quem possa confiar para poder conversar e contar detalhes sobre sua vida. Essa pessoa pode ser um familiar, amigo, companheiro, enfim, não importa quem seja, sempre precisamos desabafar com alguém. Alguns de nós preferimos recorrer para os profissionais da psicologia para ter essa fonte de apoio. E se você reparar bem nos analistas, perceberá que a grande maioria deles possui duas características interessantes. Sabem ter paciência em ouvir tudo o que seu paciente tem a dizer e, quando necessário, conseguem realizar as perguntas certas nos momentos certos. No item anterior, sobre as formas de comunicação, já aprendemos a importância de ouvir atentamente. Mas, e sobre a maneira correta de perguntar determinadas coisas para as pessoas? Uma primeira dica é não faça perguntas fechadas. Faça perguntas do tipo aberta. Qual a diferença? Simples. Perguntas fechadas são aquelas em que a pessoa que lhe responderá só pode dizer duas respostas. Por exemplo, sim ou não. Ou ainda pior, a resposta é apenas um número, como na clássica pergunta qual a sua idade. Já as perguntas do tipo aberta oferecem maior possibilidade para um diálogo entre as pessoas. Por exemplo, você gosta de viajar? Praticamente todas as pessoas adoram viajar, e isso pode ser o início para uma outra série de perguntas abertas, que lhe ajudarão a conhecer melhor a pessoa. Como foi a sua última viagem de férias? O que você mais gostou dessa viagem? Você me recomendaria alguma agência de viagem? Contudo, devemos tomar alguns cuidados com o exagero das perguntas abertas, seja pela quantidade de perguntas ou por entrar demais na intimidade da pessoa. Imagine você perguntar sobre a última viagem que alguém fez, sendo que justo nessa ocasião, ela sofreu um acidente e perdeu algum familiar. Todos nós corremos o risco de passarmos por uma situação embaraçosa. A neurolinguística pode lhe ajudar um pouco com essa situação de saber realizar boas perguntas. Com a utilização de algumas brincadeiras, você poderá lembrar de assuntos interessantes que podem ser perguntados para alguém. Uma sugestão é lembrar da palavra fada. Veja o porquê. F família A amigos D diversão A atividade profissional Quando estiver em dúvida sobre como começar uma conversa descontraída, você pode perguntar sobre a família da pessoa, quantidade de filhos, o que fazem, etc. Pode também perguntar sobre os amigos, pois às vezes possuímos amigos em comum e nem sabíamos. Outro ponto interessante é perguntar sobre a diversão preferida dessa pessoa, o que costuma fazer nos finais de semana, filmes, música, teatro, entre outros. Por fim, a atividade profissional dessa pessoa também pode ser questionada, planos de carreira, sonhos em abrir o próprio negócio, férias programadas, etc. Você pode ainda criar outros artifícios como este da palavra fada para ajudá-lo na criação destas ferramentas. Use sua imaginação e tente criar algo que o ajude a lembrar de outros assuntos, como, por exemplo, meio ambiente, moda, alimentos, carros, viagens, futuro, inovações na área da saúde, novas tecnologias, dentre outros temas interessantes. O poder da palavra Para muitas pessoas, a palavra possui muito mais poder do que uma arma de fogo. Uma palavra bem colocada pode trazer a paz para um povo, porém, se esta mesma palavra for mal interpretada, trará a guerra e a discórdia. Um dos maiores problemas das palavras é a sua interpretação. Cada um de nós possui uma cultura diferente, já que fomos educados pela nossa família de uma maneira e as outras pessoas de outra forma. Sabendo disso, devemos ter o cuidado com as palavras que utilizamos em nossas conversas. Sabendo dessas e outras dificuldades sobre a comunicação, foi que dois pesquisadores, John Grinder e Richard Bandler, reconhecidos como fundadores da programação neurolinguística, começaram a criar ótimos modelos baseados na psicoterapia, desenvolvendo os chamados metamodelos. a ideia é a de identificar palavras que permitam uma pessoa ser amplamente explícita e facilmente entendida. Vejamos um exemplo. Tudo é muito mais fácil para as crianças hoje em dia. O que essa pessoa tentou lhe dizer nessa frase? A quais crianças ela está se referindo? Que tipo de criança ela está mencionando? O que é esse tudo? Você deve concordar que para as crianças que vivem em uma favela essa frase fica no mínimo sem sentido. Uma sugestão para quebrar o vazio dessa frase é realizar uma pergunta que force a sua explicação como algo do tipo a que tipo de criança você se refere ou ainda tudo o que? Suas perguntas devem fazer com que um diálogo sem foco torne-se em algo mais produtivo. Vejamos outro exemplo. Ana Será que eu não deveria fazer isso? Lúcia Mas o que lhe impede de fazer? O que aconteceria se você fizesse? Esse tipo de pergunta faz a pessoa encarar a situação de outra forma. O que serve para você mesmo. Quando você perceber que está com este tipo de dúvida na cabeça, faço ou não faço determinada coisa, pergunte a si mesmo, o que me impede de fazer isso? E se eu fizesse, qual seria a consequência disso? Sua maneira de enfrentar a situação mudará, sem sombra de dúvidas. Outro exemplo interessante. Vendedor Então, gostou do nosso produto? Posso reservá-lo para você? Cliente Acho que não, ele está muito caro. Vendedor Comparando a que? Se o cliente for sincero, ele lhe dará uma boa resposta com base em um produto da concorrência, o que te fornecerá novas informações sobre o mercado. Mas a grande maioria dos clientes lhe dará uma resposta vazia, que realmente não justifica o caro da frase. Esse tipo de pergunta oferece-lhe uma comunicação de precisão, sendo este o verdadeiro objetivo da neurolinguística, permitindo que você deixe de ter uma conversa vaga para algo mais concreto. Mais um ótimo exemplo de pergunta no modelo de precisão. Marcos você não sabe quanto vale essa camisa? Miriam eu não sei. O que você me diria se soubesse? Bem, uns quarenta reais. A pergunta o que diria se soubesse força a outra pessoa a expressar alguma resposta mais plausível. Responder não sei é uma das piores respostas que podemos obter de alguém. Mas com essa outra pergunta sendo feita de maneira rápida logo em seguida ao não sei da pessoa fará com que ela diga algo novo mas sem a preocupação de dar uma resposta precisa. Muitas pessoas detestam responder algo com precisão. Se você tirar esse peso da resposta ela se sentirá muito mais à vontade para dizer algo mesmo não estando totalmente correto mas ao menos terá dado uma resposta muito melhor que pode expressar um pouco ou até mesmo totalmente a sua opinião. Uma pergunta de impacto O que precisa acontecer para guarde muito bem essa frase ela poderá lhe ser útil muitas vezes na vida essas palavras conseguem fazer uma pessoa refletir sobre uma decisão que tenha de tomar e quem sabe assim você a convencerá a fazer algo na sua vida pessoal você pode ajudar um amigo seu a repensar seu estilo de vida veja a seguinte situação Gustavo Olá Thomas como andam as coisas Thomas uma correria total mal tenho tempo de me alimentar direito mas isso pode lhe trazer problemas de saúde já trouxe tenho sentido muita azia ultimamente Thomas o que mais precisa acontecer com a sua saúde para você se cuidar esse tipo de pergunta pode fazer com que o nosso personagem Thomas comece a cuidar melhor da sua saúde e isso vale para outras ocasiões quando perceber que alguém anda meio triste desestimulado ou até mesmo cansado lembre-se dessa pergunta outra situação interessante de impacto que essa pergunta pode ser útil é no momento de venda veja uma simulação vendedor então gostou do nosso produto posso mandar entregá-lo na sua casa cliente não sei ainda estou na dúvida amigo o que precisa acontecer para você levar esse produto para casa hoje na grande maioria das vezes o cliente tem sim seus motivos para não levar o produto mas não deseja expressá-los ou pior não sabe como dizer o motivo o que é muito frustrante para um vendedor pois com a frase ainda estou em dúvida fica impossível de saber o que fazer para incentivar o cliente a realizar a compra veja a continuação da simulação vendedor amigo o que precisa acontecer para você levar este produto para casa hoje cliente mudar o vencimento do meu salário não sei se consigo pagar neste dia 22 a primeira parcela mas é simples eu jogo o primeiro pagamento para o dia 15 do próximo mês sem juros extras que tal assim ótimo assim fica bem melhor é incrível como a pergunta certa na hora certa pode mudar toda a realidade de uma situação então outro ponto importante que aprendemos neste item é realizar perguntas que pode nos ajudar a entender melhor o que se passa na mente de uma pessoa dominando o nosso idioma não restam dúvidas de que aquele que possui o maior número de palavras em seu vocabulário consegue expressar muito melhor o que deseja já aprendemos que a comunicação não verbal é a mais utilizada mas as palavras ainda fazem parte da nossa vida de forma alguma queremos que você leia diariamente um dicionário e decore suas palavras mas crie o hábito da leitura diária leia sempre algo todos os dias mesmo que seja a bula de um remédio a prática da leitura permite entrarmos em contato com um número muito maior de palavras e informações não desejamos também que você utilize palavras consideradas difíceis mas sim que façam sentido no contexto terem seu acervo mental uma excelente variedade de palavras lhe dará um poder de mais uma vez usar as palavras certas nos momentos certos e não se esqueça sempre adapte sua linguagem seja ela verbal ou não ao meio em que se encontra capítulo 2 por que é tão importante influenciar pessoas o que é influenciar pessoas em todos os dias de nossa vida lidamos com pessoas cada um de nós tem sua própria maneira de encarar as situações impostas seja pela família pelo trabalho pelos amigos ou qualquer outro motivo você tem sua própria opinião sobre alguns assuntos que conhece por exemplo qual a sua opinião sobre o atual mandato do prefeito de sua cidade com certeza você tem uma opinião a respeito desse assunto e você concorda que outras pessoas talvez não tenham essa mesma visão vejamos a seguir uma situação interessante Neuza estou super chateada ontem fui naquela loja de roupa do lado de casa comprar um vestido e fui muito mal atendida acho que nunca mais volto lá Flávia sério não é possível mas mas no final de semana passado eu fui lá também para comprar um vestido e a vendedora me tratou muito bem Neuza imagine só a vendedora disse que não tinham vestido na minha numeração ela me chamou de gorda na minha cara fiquei super constrangida Flávia ah mas isso também já aconteceu comigo deve ter sido porque eles não estão vendendo muito e acabou a sua numeração foi isso que aconteceu uma vez comigo Neuza será eu não sei Flávia ah pode acreditar a Aninha atende todos super bem ela jamais iria querer lhe magoar confie em mim Neuza é verdade você deve estar certa mesmo percebam como duas pessoas podem encarar a mesma situação de maneiras diferentes nossa personagem Flávia conseguiu influenciar positivamente a sua colega convencendo-a ainda de que tudo não passou de um mal entendido esse é um exemplo de influência que uma pessoa pode exercer sobre outra existem diversas definições para esta pequena palavra influenciar para muitas pessoas este ato está relacionado com a motivação que você consegue passar para os outros quando você deseja motivar alguém o seu real intuito talvez seja na verdade influenciá-la ou melhor ainda convencê-la de que algo é bom principalmente para ela mesma tente lembrar da última vez em que você motivou influenciou alguém pode ter sido no trabalho em sua casa em uma conversa com os amigos o importante é você perceber que mesmo sem querer você acabou influenciando a opinião daquela pessoa e ela acabou por concordar com o seu ponto de vista por que preciso disso são incontáveis os motivos para você se dedicar tanto na melhoria de uma perfeita comunicação como no ato de influenciar as pessoas ao seu redor vivemos em sociedade e nos relacionamos com as mais diversas situações dentro de nosso lar devemos influenciar positivamente nossos filhos em nosso local de trabalho temos que mostrar que nossa visão está correta quando vendemos um produto devemos ser convincentes de que o cliente realmente precisa daquela mercadoria ou serviço etc vamos pensar primeiramente em nossa família se você é casado ou casada com certeza teve de influenciar seu companheiro ou companheira o que você fez para convencer essa pessoa de que você era bom o suficiente para casar e constituir uma família usou sua inteligência seu charme sua beleza neste momento isso não importa o importante é você perceber que sim você teve de convencer essa pessoa de que valia a pena casar e essa pessoa que convive hoje em dia com você o que ela fez para influenciar sua decisão de casar com ela com certeza ela utilizou vários artifícios para lhe convencer flores chocolates viagens amor tenho certeza de que algo ela te ofereceu que fez você pensar sim com este ou essa eu caso se você é casado ou casada tente se lembrar quais foram os artifícios que você usou para conquistar a pessoa amada se você ainda não casou pense no seu companheiro ou companheira pois o exercício funciona do mesmo jeito vejamos agora um outro exemplo em que influenciar se faz muito presente vida profissional você já deve ter participado de algumas reuniões de empresa em que cada um quer falar algo tentando mostrar quem é o dono da verdade certo esse tipo de reunião além de ser improdutiva gera grande desconforto para aqueles que não conseguem expressar suas opiniões no primeiro capítulo aprendemos que saber ouvir é de grande importância em nossa vida mas ficar o tempo todo apenas escutando o que os outros têm a dizer é no mínimo um tanto chato em certas ocasiões necessitamos expressar nossas opiniões tentando unir o que outros disseram agradando as pessoas e ainda tentando provar que nossa ideia pode ser a solução para algum problema essa pode não parecer uma tarefa das mais fáceis mas após a leitura de todo este livro e com a prática de algumas das dicas que estamos lidando e certo tempo de experiência você verá que é perfeitamente possível ouvir e falar quando necessário e ainda mais sendo totalmente entendido por aqueles que lhe ouvem normalmente as reuniões são mal planejadas tendo que discutir infinitos pontos em um longo espaço de tempo tornando-se algo cansativo e maçante mas isso é um assunto para um outro livro o que temos de ter em mente ao entrar em uma reunião é que cada pessoa ali presente deseja deixar uma boa impressão ao chefe inclusive você tendo tendo você um bom poder de influência e motivação conseguirá então facilmente envolver todos em suas ideias falando em chefe você também estando no papel de líder terá de envolver todos os que estiverem participando contigo seja em uma atividade rotineira em um projeto inovador ou mesmo entre seus amigos e familiares você sendo o líder de um grupo e desejando que todos entendam e aceitem suas ideias terá de usar do seu poder de influência para mostrar o que for necessário imagine se você perceber que seus funcionários estão um tanto quanto desmotivados uma de suas tarefas como líder é reerguer o ânimo de todos eles agora responda o que você faria se precisasse motivar seus funcionários daria um aumento no salário já foi provado por diversos especialistas em gestão de pessoas que o incentivo financeiro não é o mais esperado e desejado pelos colaboradores mas sim uma palavra amiga que lhes diga parabéns pelo seu trabalho ou muito obrigado pela sua dedicação ou ainda nossa empresa precisa muito do seu talento continue assim sempre prestativo e dedicado isso é saber motivar e influenciar as pessoas ao seu redor e por isso você precisa imediatamente aprender o que pode ser feito neste sentido seja para uso profissional ou pessoal por que preciso saber influenciar e motivar as pessoas 1 automotivação 2 aumento da sua autoconfiança 3 ampliação das suas redes de relacionamento 4 terá mais credibilidade diante dos outros 5 terá mais respeito dos colegas e familiares 6 saberá se adaptar melhor às mudanças 7 conseguirá envolver as pessoas em suas ideias 8 conquistará a dedicação das pessoas em seus projetos 9 sua eficácia profissional aumentará 10 você será bem sucedido no que desejar seja profissionalmente ou pessoalmente como me preparar para influenciar pessoas estudo planejamento e mais estudo esta deve ser sua rotina na preparação das suas características como pessoa que consegue influenciar bem a todos para começar recomendamos que você crie o hábito de analisar a si mesmo e as outras pessoas tendo para isso um olhar diferente de tudo que ocorre ao seu redor ao passear no próximo final de semana no shopping cumpre um bom suco sente em uma parte movimentada na praça de alimentação e observe atentamente como cada pessoa se expressa não escute apenas o que as pessoas falam mas veja como o corpo delas reage em cada situação já vimos que a maior parte da nossa comunicação é do tipo não verbal então analise desde o tom de voz que as pessoas usam para falar algo até como o corpo delas se movimenta repare por exemplo em um casal de jovens namorados você perceberá que a garota mexe em seu próprio cabelo mais de cinco vezes em dez minutos é incrível sabe por que isso ocorre porque ela quer impressionar o garoto à sua frente mas cuidado seja discreto ou estará invadindo a privacidade das pessoas veja como as pessoas sentam em seus assentos observe seus pés modo de apoiar a cabeça sorrisos etc esta já é uma primeira prática interessante pois exercitará seu poder de observação com o tempo aprenderá a reação das pessoas e quando estiver em uma reunião de negócios perceberá facilmente quem está interessado no que você está dizendo outro ponto interessante que deve ser praticado para um melhor resultado do seu poder de influência é a oratória pois o hábito de falar abertamente em público lhe ajudará a dar mais confiança tendo mais confiança você falará com mais intensidade na voz falando de maneira mais intensa você consegue envolver as pessoas influenciando as com suas ideias e sugestões o hábito da leitura em voz alta ajuda lhe nesse processo de oratória fornecendo mais prática em pronunciar as palavras aumentando seu vocabulário e ainda verificando pequenos problemas de dicção falhas na voz para influenciar alguém o ouvinte precisa entender totalmente o que você diz se sua linguagem não for clara e objetiva como você deseja ser reconhecido como um bom comunicador se puder grave sua voz lendo um texto em seguida ouça repetidamente essa gravação e veja o que pode ser feito para melhorar sua pronúncia e sua entonação de voz falando em entonação que tal realizar o exercício a seguir para ver a importância desse assunto ouça calmamente a seguinte frase eu preciso falar com você agora para lhe mostrar como a entonação da voz pode dar mais de um sentido a mesma frase ouça esta sentença dando ênfase em cada uma das palavras por vez fale com maior intensidade a palavra que estiver destacada eu preciso falar com você 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 consegue perceber que em cada situação a mesma frase pode ser recebida de uma forma diferente pela pessoa que está ouvindo se quiser teste com outras frases de impacto e peça ainda a ajuda de algum amigo para lhe ouvir questionando a esta pessoa qual a sensação que ela tem ao lhe ouvir em cada uma das entonações dadas mas lembre-se se você deseja tornar-se um excelente comunicador transmitindo o que deseja para as pessoas influenciando as e motivando as saiba que será necessário muita dedicação e empenho grandes comunicadores estão sempre buscando novas maneiras de cativar seu público você terá de observar o perfil das pessoas com quem está falando o ambiente o tema e adaptar sua mensagem de acordo com o momento Capítulo 3 Como influenciar pessoas identificação de quem você deseja influenciar Ei você olhe firmemente nos meus olhos olhe bem no fundo dos meus olhos esqueça de tudo ao seu redor você está ficando calmo está sentindo uma grande vontade de dormir um sono muito profundo feche seus olhos lentamente não nada de hipnose você não pode querer influenciar e até controlar as pessoas ao seu redor com esta técnica pelo menos esse não é o objetivo deste livro não pretendemos lhe apresentar alguma fórmula mágica secreta que permita controlar a tudo e todos queremos sim apresentar ideias comprovadas auxiliando você a ser mais influente em seu meio além das recomendações que já foram vistas nos dois primeiros capítulos aqui abordaremos algo mais direto totalmente ligado ao seu objetivo de influenciar as pessoas quem você deseja influenciar se a sua resposta foi todos devemos alertá-lo para o perigo da falta de foco pois as chances de você se sentir desanimado são grandes dessa forma recomendamos que você comece identificando as pessoas mais importantes das quais você deve exercer uma boa influência veja a seguir uma lista de pessoas interessantes familiares pais esposa marido filhos netos tios tias amigos colegas de trabalho do clube superiores chefes supervisores diretores gerentes funcionários subordinados equipe de trabalho clientes os mais importantes e fornecedores os mais importantes mas ao longo da nossa vida vamos conhecendo muitas pessoas cada uma com seu perfil e como já sabemos devemos sempre adaptar nossa mensagem de acordo com quem desejamos influenciar se você tiver uma ótima memória e conseguir guardar mentalmente essas características de cada pessoa com quem convive tudo bem mas se quiser você pode usar a tabela a seguir para auxiliá-lo neste processo de identificação tabela para identificação de perfis grupo de relacionamento familiares vonina características muito carinhosa gosta de chocolate todos obedecem a seus desejos tio toninho muito falante respeitam sua opinião gosta de vinho adora almoços em família tem grande influência na vonina grupo de relacionamento superiores nome da pessoa carlos diretor características muito inteligente já fez curso no exterior preocupa-se sempre com a questão financeira marcos gerente geral características mal humorado pouca instrução o mais importante é a produção da fábrica ana supervisora características detalhista forte influência ao diretor preocupa-se mais com marketing vaidosa fala pouco grupo de relacionamento clientes nome da pessoa andré loja abc luís a loja xpl marisa loja vitória celso casas oriente características lembre-se você pode descrever qualquer característica que achar importante sobre a pessoa quanto mais melhor identificação de pessoas chaves em cada ambiente que vivemos sempre existem pessoas do tipo chave ou seja aquelas que possuem grande importância nos resultados dos seus objetivos pensando em uma empresa se você desejar lançar um novo produto deverá identificar quais são as pessoas mais influentes que podem lhe ajudar nesta sua ideia identifique quem são essas pessoas se achar interessante você pode utilizar a mesma tabela apresentada há pouco tendo estes nomes em mão inclusive com seus perfis chega o momento de realizar uma análise mais aprofundada tentando apontar quais são as pessoas mais influentes para seu projeto quais quais são as pessoas menos influentes para seu projeto quem poderá ganhar algo caso sua ideia funcione quem poderá perder algo caso sua ideia funcione quem pode lhe apoiar quem pode lhe atrapalhar o que pode animar e incentivar essas pessoas mais importantes o que pode desanimar e desmotivar essas pessoas mais importantes essas informações lhe serão muito úteis quando estiver tendo um diálogo com essas pessoas poderá utilizar de algumas técnicas de influência para incentivar aqueles que estão mais propensos a lhe ajudar mas tendo um cuidado redobrado com os outros que possam vir a lhe prejudicar E já que estamos com essa ideia em mente podemos utilizar uma técnica muito interessante para nos prepararmos ainda mais quando desejamos influenciar alguém Veja no próximo item Preparando-se para influenciar pessoas Aninha Vamos brincar de espelho? Mariazinha Vamos como é? Aninha Tudo que eu fizer você faz igual Mariazinha É só imitar? Aninha É só imitar? Mariazinha Ah não vale Aninha Ah não vale Mariazinha Deixa eu imitar Aninha Deixa eu imitar Quando você era criança talvez já tenha brincado dessa ingênua brincadeira Mas ela adaptada ao seu dia-a-dia pode lhe ser bem útil É É claro que você não ficará simplesmente imitando a pessoa mas utilizará este artifício para identificar o que a pessoa está sentindo no momento Nos capítulos anteriores você já viu sobre a comunicação do tipo não verbal aquela em que você não usa sua voz mas sim todo o seu corpo Nosso corpo humano reflete cada estado de sentimento que estamos vivendo no momento e sabendo disso você pode usufruir dos benefícios de uma técnica chamada rapport Rapport uma palavra de origem francesa pode ser interpretada como afinidade concordância em sintonia com uma pessoa Já na neurolinguística mais conhecida como PNL programação neurolinguística chamamos esta técnica de espelhamento consiste em você tentar imitar cada movimento que a outra pessoa esteja realizando mãos braços pernas olhar respiração voz entonação tudo após alguns minutos espelhando essa pessoa você conseguirá facilmente descrever o que ela está sentindo raiva alegria tristeza calma quase todos os sentimentos são possíveis de serem identificados e sentidos mas cuidado ao imitar alguém algumas pessoas podem se sentir ofendidas portanto tente ser o mais discreto possível mantenha certa distância e caso a outra pessoa olhe para você saiba disfarçar mas rapport não consiste em apenas você espelhar as pessoas em seus gestos e atitudes mas também através de outras ações ao participar de uma festa de gala use a roupa adequada e se for descontrair com amigos na praia vista-se de acordo com o momento pois isso criará uma melhor afinidade entre todos imagine você na praia usando uma calça jeans no mínimo as pessoas lhe acharão estranho perceba que geralmente quando as pessoas estão iguais a nós temos uma liberdade para nos expressarmos sentimos-nos naturalmente mais à vontade a semelhança de sentimentos também permite que duas pessoas sintam-se mais à vontade para conversar veja uma pessoa que está se sentindo triste se você dialogar com ela mostrando que também está sentindo naquele momento a sensação de tristeza logo essa pessoa começará a detalhar seus problemas tentando encontrar em você algo que se assemelhe caso você demonstre compartilhar das mesmas emoções surge então uma cumplicidade entre ambos todos todos nós temos maior facilidade em conversar e sentir-se mais à vontade com aquelas pessoas que são semelhantes a nós essa é uma reação natural do ser humano infelizmente algumas pessoas se utilizam de rapor com o intuito de explorar algo nos outros certos políticos em época de eleição tentam se assemelhar às pessoas do ambiente em que se encontram quando estão em uma feira livre evitam o uso de roupas mais sofisticadas usando até mesmo camisetas simples tentando imitar o que o povo faz reclamando inclusive do preço das frutas e verduras mas se este mesmo político está falando em outro momento com presidentes de empresas além de vestir-se como eles usa do mesmo linguajar e concorda com suas dificuldades o uso de rapor está intimamente ligado ao que você considera como ético tome cuidado respeite as pessoas técnicas para influenciar pessoas esta talvez seja uma das partes mais desejadas deste livro neste instante começaremos a apresentar algumas técnicas que lhe auxiliar no processo de influência aos seus amigos familiares chefes etc para facilitar sua leitura e compreensão nesta parte apresentaremos as primeiras técnicas de forma geral no próximo capítulo veremos algumas ideias mais detalhadas e personalizadas de acordo com algumas situações apresentaremos agora cinco das técnicas mais importantes no ato de influenciar pessoas saber ouvir atentamente não pense que saber ouvir atentamente seja uma simples atividade é necessário que além de ouvir muito bem o que está sendo dito você também saiba participar adequadamente do diálogo se não souber perfeitamente o tema central da conversa como você deseja participar e exercer qualquer influência veja a seguinte situação Lucas Denis o que você achou do nosso novo produto Denis por ser lançamento acredito que terá razoável sucesso Lucas apenas razoável por que Denis sinto que os clientes não perceberão um grande valor neste produto Lucas mas a equipe de desenvolvimento planejou tudo Denis entendo mas ele possui menos qualidade que o da concorrência Matias talvez devêssemos retirar o produto das prateleiras Lucas o que mas nem ficou um mês à venda Denis acho que não é para tanto basta adaptarmos ao mercado veja como a expressão de uma opinião negativa em um momento errado pode passar uma imagem totalmente fora do contexto você acredita que nosso personagem Matias conseguiu deixar uma boa impressão nesta conversa o ato de saber ouvir é extremamente importante para aqueles que desejam passar uma boa imagem como vimos há pouco sobre rapor as pessoas costumam ter uma maior aceitação por aqueles que lhes assemelham se em uma conversa entre amigos você percebe que todos estão animados demonstrando um sentimento de felicidade falando sobre assuntos agradáveis você jamais poderá entrar nesse diálogo falando sobre algo negativo como a morte de alguma pessoa por exemplo imagine agora a seguinte situação com os mesmos personagens Lucas chefe Denis o que você achou do nosso novo produto Denis sinceramente não sei se teremos muito sucesso Lucas chefe mas por que você acha isso Denis sinto que os clientes não perceberão um grande valor neste produto Lucas chefe mas a equipe de desenvolvimento planejou tudo Denis entendo mas ele possui menos qualidade que o da concorrência Matias assim mesmo através da nossa campanha de marketing acredito que teremos considerável êxito na região sudeste Lucas chefe por que você pensa assim Matias confio em nossa equipe de vendas e sei que eles tentarão fechar parcerias com nossos principais clientes temos chances de aumentar as vendas após a páscoa Lucas chefe você está certo devemos dar uma chance para nossa equipe de vendas veja como agora nesta situação a posição do nosso amigo Matias foi decisiva para tornar a conversa muito mais agradável esse tipo de atitude incentivando as pessoas a terem bons pensamentos causa grande bem-estar coletivo preste sempre atenção em cada detalhe do que estiver sendo dito principalmente por aquelas pessoas que você considera como chave no caso do personagem Matias seu chefe o Lucas guardou uma boa impressão a respeito dele na conversa em um momento futuro quando Matias precisar recorrer a algo com seu chefe a chance de que ele consiga o que deseja será muito maior em relação aos outros total fluência ao falar podemos entender por fluência o domínio do idioma falado no caso do nosso país necessitamos dominar totalmente o português você acredita que falando de forma incorreta com uso de gírias e excesso de linguagem coloquial você terá algum sucesso quando desejar influenciar alguém fluência não está ligada somente ao conhecimento da língua portuguesa formal mas também a se adaptar ao ambiente onde se encontra existem muitos profissionais que criam seus próprios jargões que nada mais são do que expressões próprias do seu cotidiano domine os jargões utilizados pelas pessoas que você deseja influenciar pois isso poderá lhe ajudar a ser melhor compreendido e aceito mas cuidado nada de querer ser engraçado com o uso dessas expressões use-as na maneira correta exatamente como estes profissionais as usam não faça trocadilhos ou seja brincadeiras outro ponto interessante é o conhecimento de outros idiomas se você trabalha em um ambiente em que por exemplo o idioma inglês é o idioma mais falado dedique-se a sua fluência fazendo sempre cursos de atualização e reciclagem pratique com amigos e quando for tratar de negócios com aquele cliente internacional faça de tudo para que ele se sinta à vontade ao conversar contigo como se você fosse um legítimo americano ou britânico quando pensar influência ao falar lembre-se de dedicar-se com o ritmo das palavras que serão ditas a ênfase ou seja quais palavras merecem maior destaque na sua frase a entonação da sua voz nada de falar muito baixo ou exageradamente alto a linguagem que usará formal ou coloquial linguagem corporal dedique muito tempo ao estudo da sua própria linguagem corporal cada um de nós fala de uma maneira através de seu corpo porém tenha cuidado para não cair nos padrões definidos pelos outros alguns autores são categóricos ao dizer que todas as pessoas que estão com os braços cruzados estão em posição defensiva ou quando alguém está falando e coça a orelha é porque está mentindo sugerimos que você não pense dessa forma abra sua mente e analise cada ato do seu corpo e das pessoas com quem está falando olhe dentro dos olhos das pessoas e sinta o que elas realmente querem dizer muitas vezes as palavras dizem algo mas o corpo nos mostra algo bem diferente algumas dicas para você utilizar sempre a linguagem corporal como uma ferramenta para influenciar pessoas após alguns segundos de conversa seu ouvinte já estará analisando seu movimento corporal não fique muito parado movimente se enquanto estiver falando com alguém cuidado com o uso excessivo de gestos pois alguns podem ofender outros tiram a atenção da pessoa ao que realmente interessa as primeiras impressões que alguém pode ter sobre você costumam vir da sua linguagem corporal portanto cuidado com a sua aparência e postura quando estiver lendo a linguagem corporal de alguém não fique preso em observar apenas gestos isolados mas sim todo um conjunto de movimentos e posturas olhares e entonações de voz mantenha um bom contato visual com quem está lhe ouvindo e com quem fala contigo olhar nos olhos das pessoas passa maior confiança mas cuidado com os excessos use os contatos físicos como maneira de aproximação entre você e as pessoas ao seu redor apertos de mão abraços beijo no rosto ou até mesmo simples toques no ombro da pessoa podem criar uma maior harmonia mas sempre tenha cuidado com os excessos principalmente de intimidade observe a expressão facial da pessoa você consegue perceber facilmente através da fisionomia do rosto se o que você está falando agrada ao ouvinte ou está deixando-o entediado quando uma pessoa está bocejando a sua frente ela pode estar apenas cansada ou com o sono atrasado mas também pode estar tentando lhe dizer o que você está me falando é muito chato portanto saiba sempre analisar o contexto uso da visão ter visão está além do sentido oferecido pelos seus olhos é você projetar para o futuro o que deseja alcançar são metas que devem ser conquistadas com o intuito de chegar ao seu objetivo maior influenciar e motivar as pessoas que lhe ouvem seja para passar uma mensagem ou mesmo para vender algo tendo esta ideia em mente você deverá usar do exercício da visão como uma ferramenta essencial para sua meta de influenciar as pessoas não se consegue conquistar a confiança de quem quer que seja da noite para o dia é necessário muito esforço e tempo planejando diversas ações que motivem e principalmente justifiquem que essa pessoa diga confio em você ou ainda concordo com sua ideia e opinião que demonstrem o grau de influência conquistado na questão de visão sugerimos que descreva qual o resultado esperado com determinada pessoa no que você deseja que ela concorde contigo se possível divida em curto médio e longo prazo para que essa pessoa seja influenciada positivamente por você o que precisa ser feito tenha como meta o futuro hoje você pode até desejar algo mas e no futuro utilize-se de artifícios como imagens diagramas e até metáforas para sonhar esse futuro desejado hoje talvez você deseje influenciar seu chefe para a aprovação de um projeto mas e depois que o projeto for aceito tenha sempre em mente outros objetivos visando como meta o futuro e se um dia você quiser uma promoção férias ou que a empresa invista em você pagando um curso caso você crie todo um ambiente favorável ao seu trabalho tendo apoio de diversos colegas de trabalho seus objetivos terão muito mais facilidade para se concretizarem pense no futuro a arte de planejar esta talvez seja uma das técnicas mais importantes apresentadas neste capítulo o planejamento adequado de quem você influenciará e talvez o mais importante porque essa pessoa ou grupo de pessoas através do planejamento detalhado de quem como quando e por que influenciar e motivar certas pessoas você alcançará um maior sucesso em seus objetivos antecipe-se aos problemas e tente antever quais áreas ou pessoas poderão se tornar motivos de dificuldades para seus objetivos veja uma situação cotidiana Silvia bom dia Natália gostaria de uma ficha de requisição de materiais Natália claro mas você irá pedir o que Silvia ah são apenas alguns materiais de escritório Natália sei mas o senhor Alfredo já sabe desse seu pedido Silvia ainda não falei com ele mas sei que não tem problema Natália olha é que eu fui orientada para passar tudo para ele antes Silvia mas são apenas duas canetas um lápis e uma borracha Natália ah mas são ordens eu tenho de cumpri-las Silvia mas eu precisava pelo menos de uma caneta agora Natália sinto muito perceba como a nossa personagem Natália está dificultando o tratamento da Silvia é bem provável que o tal senhor Alfredo tenha solicitado que apenas o informasse em casos maiores como uma caixa de 5.000 folhas de sulfite por exemplo mas fazer todo esse drama por causa de apenas uma caneta caso nossa amiga Silvia já tivesse realizado desde muito tempo um trabalho de influência positiva junto a Natália o resultado dessa conversa talvez fosse outro é bem possível que esta ficha pudesse ser entregue posteriormente ao senhor Alfredo ainda mais pela pequena quantidade de itens mas sem haver uma empatia entre ambas a situação tomou esse rumo se você já sabe que talvez tenha problemas com determinada pessoa ou departamento evite os desde já faça um planejamento para exercer uma boa influência entre as pessoas envolvidas trace uma estratégia para incentivá-las a acreditar que você é alguém com boas intenções não se esqueça também de planejar como controlar sua emoção conversar com alguém quando você se encontra em um estado alterado de humor não é algo sensato ao sentir sentimentos como raiva nervosismo ódio amargura rancor ou qualquer outra sensação negativa evite contato com outras pessoas determine formas de controlar essas energias desnecessárias e extraváseas antes de qualquer diálogo para algumas pessoas a prática de exercícios de respiração ajuda a enfrentar estas e outras situações planeje como usá-las outra dica importante sobre o planejamento é você ter o domínio sobre o assunto que abordará não vá conversar com alguém ainda mais se deseja influenciar positivamente esta pessoa sem antes estar consciente do que irá falar essa talvez seja uma das maiores falhas que podemos cometer no quesito falta de planejamento imagine você conversar com alguém sobre física quântica sem ter uma boa noção do que se trata pior ainda se você mesmo sabendo que não conhece o assunto tenta passar a impressão de que é um verdadeiro expert pois sua imagem ficará ainda mais negativa estas técnicas que vimos ao longo deste capítulo são consideradas técnicas gerais no próximo capítulo você conseguirá conhecer algumas ferramentas mais específicas e ainda mais fortes apesar disso lembre-se sem uma boa base não é possível erguer um edifício atividades que facilitam o ato de influenciar você pode considerar as atividades que apresentaremos agora como uma espécie de lição de casa leia cada um dos pontos que apresentaremos a seguir reflita calmamente sobre eles e tente sempre praticá-los 1 criar e manter o hábito da leitura com livros revistas jornais ou internet 2 fazer contato com novas pessoas ampliando assim sua rede de relacionamentos 3 conversar com pessoas que dominem assuntos sobre os quais você se sinta muito fraco ou desconheça 4 cuidado com a arrogância ao falar com as pessoas mesmo que você domine o assunto tente não ofendê-las 5 não dar ouvidos para as opiniões de pessoas muito negativas 6 saber ouvir a opinião de outras pessoas mas criar a sua própria 7 não fazer suposições a respeito de outras pessoas 8 definir as pessoas com as quais você deverá dedicar mais tempo para exercer influência 9 demonstrar para quem você deseja influenciar toda a sua experiência sobre o assunto prove por A mais B que realmente tem conhecimento 10 colocar-se no lugar dos outros e tentar imaginar o que se passa na cabeça das pessoas envolvidas os exercícios de rapor podem lhe ser úteis mas não se esqueça que influenciar as pessoas é uma mistura de arte e técnica tempo e paciência esforço e dedicação se desejar colher bons frutos adube antes a terra cuide bem dela e faça por merecer a colheita e e e um e e e e e e e Obrigado.